O gol de Napula foi um jogo equilibrado nos primeiros 10 minutos, mas os muçulmanos mostraram-se ansiosos em marcar nos instantes iniciais e criaram a primeira situação de golo neste lance de Sunito aos 13 minutos. O momento da partida só aconteceu no minuto 26. Numa disputa de bola dentro da grande área, o avançado muçulmano, Sunito, leva Meliore de bicicleta a fase 1 a 0 para a festa dos adeptos da equipa da casa. 20 minutos depois, Litus viu a sua equipa reduzida a 10 unidades com a expulsão do autor do golo por ter agredido Jamal. Uma situação que eu não sei, não posso dizer o que quer que seja porque não vi o lance. Irei esperar pelas imagens para ver se foi de facto agressão. Não me parece, parece que foi o Sunito a cair, pisou o adversário, parece que foi assim. Com o marcador a favor da Liga Músulmana, as duas equipas foram em intervalo. Na segunda parte, o ferro verde na pula entrou com outra dinâmica e com missão de virar o resultado. Aos 53 minutos, Sankani remata forte, mas valeu a atenção de Caio. Sankani teria empatado o jogo aos 61, mas na hora da finalização, simplesmente fez isto. A Liga Músulmana respondeu com este contra-ataque rápido, mas Zé Luís não teve calma suficiente para bater David. Mesmo jogando com uma Liga Músulmana com 10 unidades em campo, os comandados de Alex Alves não conseguiram fazer o melhor. 1 a 0 foi o resultado final. Mesmo com 10 jogadores nós fomos criando algumas oportunidades em que devemos ter dilatado o resultado. É evidente que isto origina um grande esforço por parte de todos. Todos os jogadores saíram daqui de rastro e isso é bom sinal, porque conseguiram trabalhar para conseguir os três pontos, numa fase em que nós necessitávamos, acima de tudo, dessa vitória e desses pontos. Infelizmente não conseguimos reverter na segunda parte. Na primeira parte, no momento que a gente tinha o jogo equilibrado, houve o gol e aí a expulsão. Tentamos jogar, mas como todos sabem, como as imagens mostram, não conseguimos como queríamos, mas paciência. Com esta vitória, a Liga Músulmana soma 17 pontos e sai da 11ª para a 10ª posição e o Ferro Verde Nampula desce do 6º para o 8º lugar com 21 pontos. Na próxima jornada, a Liga Músulmana vai jogar com o Ferro Verde Pemba e o Ferro Verde Nampula desloca a ficha na vano para desfrontar um comadre.